Eu gostaria, em nome da organização, agradecer a presença de todos nesses três dias de conferência. Nós tivemos a oportunidade de contar com 222 inscritos e, no primeiro dia, outros 45 inscritos e mais os conferencistas e panelistas. Nós tivemos, ao longo desses três dias, 14 painéis e muitas conferências. E as conclusões são visíveis e, realmente, deixamos uma boa contribuição, tanto para nós, organizações latino-americanas, como para as demais organizações que participaram desse evento patrocinado pela Academia Mundial da Arte e Ciência, pela Fundação Sergan Rio, pela Academia Brasileira de Educação, pela Unesco, pelo Ministério da Educação do Brasil e pela Associação de Reitores e Presidentes de Universidades. Então, com muita satisfação, que nós agradecemos a todos vocês pelo esforço. Já estamos bem avançados na hora e ainda temos um público aqui presente. Tivemos uma média de 179 participantes por dia, ao longo desses três dias. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Agora, uma ajuda da Andréia, que eu quero contar com o apoio de vocês para um pequeno, um rápido evento que nós temos que fazer. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Esta é uma homenagem ao autor pelos seus 90 anos. É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Tec, muito obrigado por essa homenagem, que eu não mereço, porque já passou o dia do meu aniversário. Muito obrigado! Bom, deixa eu dizer a todos vocês, na verdade, eu vou sumir aqui para ficar mais visível. Nesse momento, eu também quero agradecer, não só agradecer essa simpática homenagem aqui, que eu vou guardar para sempre, mas agradecer especialmente a Fundação SESGRE, que é a nossa parceira, o Ministério de Educação e Cultura, sem o qual nós tínhamos feito essa reunião, ao mesmo de Brasília, particularmente, a equipe da nossa Alessandra e os amigos de lá. Tendo que agradecer, particularmente, também a doutora Sadia, que é representante da Almesco, que veio de Equador, para agradecer a todos nós pela realização do evento aqui. Quero agradecer também a Academia Mundial de Arte e Ciência e o Conselho Mundial de Universidades, na pessoa, vamos fazer aqui, do Gary Jacobs e de todos os colegas da Amor da Casa do Arte de Salles, que vieram ao Brasil para participar desse evento. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também aos intérpretes, para lá, pelas cabinhas que nos ajudaram a crescer. Obrigado! Eu quero agradecer a Gaia e a Bia, que são as empresas que estão olhadas para permitir a realização desse nosso evento. Quero agradecer também a Reni, a Clarice, a Aline, a Dulce, e todos os outros da Fundação Crescendo Rio, que nos ajudaram nesses dias aqui. Muito especial o agradecimento ao professor Carlos Alberto Cepa e ao professor Paulo Alberto Cepa da Conta. Saindo daqui, está aqui. Sem o pau, não tínhamos feito essa realização. Foi um trabalho bem alcançado, nos ajudou muito e queremos agradecer muito a ele. E, finalmente, quero agradecer muito especialmente para todos vocês, desejando que tenham uma boa viagem de regresso aos seus países de origem e aqueles que são aqui do Brasil, que voltem para casa e tenham um bom fim de semana, com um bom feriado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.